Estava falando sobre feiura, sobre pessoas feias. Conforme nos relata o Talmud em algumas passagens, ainda no Tratado Tanit 20a, Maseche Barabelazar ben Rabishimon, Mibetrabô, conta algo que aconteceu com Rabelazar. Rabelazar era o filho de Rabishimon Bar Yochai, inclusive está enterrado do lado dele, em Mirom, no norte de Israel, e certa vez ele estava caminhando pela estrada, andando pelo caminho, voltando da casa de estudos, do local onde ele foi estudar Torá. E ele estava montado sobre um burro e passeando diante do mar, numa praia, andando para casa. Mase, a Máxim Hagdolai, ele estava muito alegre e satisfeito. Por quê? Porque ele vinha da casa de estudo, tinha aprendido muita coisa, então ele estava feliz da vida. Mas ele estava até um pouco altivo, um pouco orgulhoso por demais, ou arrogante. Mibetrabô, por quê? Porque de fato, talvez ele estava voltando depois para casa, depois de algum período que ele estava em outra cidade, na academia de estudo, estudando o Torá, e ele, graças a Deus, naquele período de tempo, ele acumulou muito conhecimento, estudou bem, então ele estava muito feliz da vida e muito satisfeito. E cruzou pelo seu caminho, ou passou pelo seu caminho, um sujeito, um homem, que era fisicamente extremamente feio. Uma pessoa aqui, no seu semblante, era uma pessoa, um sujeito muito feio. Amar-lo, o sujeito feio, se dirigiu a ele, era Belazar, disse, e o cumprimentou, o Shalom Alekharabi, cumprimentou, como vai meu mestre, berzir lobelo, erzir loshalom. Mas era Belazar, olhou o sujeito, pareceu um sujeito tão simplório, tão deplorável e tão feio, com aquela aparência, sujeito tão estranho, que ele nem respondeu o cumprimento. Amar-lo, e ele não conseguiu até se conter, e soltou, saiu da sua boca, Kammehuara, tá, puxa, como você é feio, como você está feio, chama Kovneireka Mehuarim Kamoha, no lugar onde você habita, você mora, todo mundo também é assim? Amar-lo, o homem, respondeu a ele, era Belazar, Ei, Nioder, eu não sei se eu sou tão feio, ou se todo mundo é igual a mim, no lugar onde eu moro. Ela, Lechvemor, não manche a saane, mas se você tem queixas, ou você acha que eu sou tão feio, vá e reclame com aquele que me fez assim, com o obreiro que me fez assim, em outras palavras, vá e reclame com o Criador, vá e reclame da feiura com Deus, e diga a ele, Kammehuar, como é feio esse objeto que você fez, que você produziu. Naquele instante, Ira Belazar se tocou que ele agiu mal, que ele falou mal, que ele cometeu aqui um grande erro, fez algo ofensivo, que ele falou algo que não deveria ter falado, que Banshadar, Ira Belazar, quando ele percebeu que ele pecou, a forma que ele se dirigiu a esse homem, pode ser que, de fato, ele era muito feio, mas tenha ele para ficar dando notas às pessoas e dizer uma coisa dessa, ofensiva, o que afronta a pessoa. E Arad Minachamor, ele desceu do burro onde ele estava montado, Beristatek Lefanav, se agachou diante daquele homem e pediu para ele perdão, dizendo, Slachli, por favor, me desculpe, me perdoe, você tem razão, eu agi mal, eu falei mal, me perdoe. Marlo retrucou o homem para ele, Eu não vou te perdoar até você ir para aquele que me fez, aquele que me criou, ou seja, Deus, e diga a ele, Então ele viu o quanto ele, maneira de dizer, pisou na bola, cometeu um erro, cometeu um pecado, na forma que ele se dirigiu a essa pessoa, ele foi andando atrás dele, insistindo para que ele o perdoasse, ele o desculpasse, até que ele chegou na cidade, talvez ele até mudou a sua rota, o seu caminho, até que ele chegou na cidade onde habitava esse homem feio, As pessoas, pelo visto, identificaram o Rabi Lazar, e habitantes da cidade saíram ao seu encontro, quando viram ele chegando, o cumprimentando, o saudando, Shalom Alekha Rabi Rabi, Shalom Alekha Mori Mori, dizendo, Bem-vindo nosso mestre, bem-vindo nosso cabino, etc. Marlahem, então o sujeito feio que estava do lado dele, ou na sua frente, disse a todos os homens que vieram recepcioná-lo, a quem vocês estão chamando meu mestre, meu rabino, esse que está andando atrás de você, Marlahem, ele disse então a eles, assim ele agiu comigo, assim ele falou comigo, dessa forma ele se dirigiu a mim, a Bruló, os homens da cidade disseram, Afal Piquem Slachlo, eles falaram, você tem razão, ele nunca deveria ter falado com você dessa maneira, mas mesmo assim, perdoe-o, desculpe o Shaddam Gadol do Torá, porque na verdade, ele é um sábio da Torá, aqui ele cometeu um equívoco, ele agiu mal, mas é um conhecedor da Torá, todos nós somos de carne e osso, às vezes podemos falhar, então, perdoe-o por favor, Marlahem Bishu, Remharini Solachlo, então ele disse, por vocês, eu vou perdoar a ele, mas para a condição que nunca mais ele repita esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. No tratado Psachim, também encontramos em Psachim 3a, a pessoa deve ser cuidadosa com aquilo que ela fala, para não falar de uma forma feia, não só não dizer palavrões, palavras ofensivas, mas até no seu palavreado, na sua maneira de se expressar, que ele não use palavras grossas, palavras feias. Assim também disseram sábios em Rulim 44b, Arheik Minakiur, o Minadomelo, se afaste de tudo aquilo que não é bonito, seja em atitudes, seja em palavras, em pensamentos, etc. Então, mantenha a distância de tudo aquilo, aqui não se referindo a pessoas, mas comportamentos, atitudes que são feias, que não são adequadas. não se referindo a pessoas. E aí,